olá meus amigos e minhas amigas eu estou sem capacete hoje não vou trabalhar em obra eu hoje vou só que subir uma areia entendeu para vocês quer dar a dica hoje mais uma vez repetindo mais uma vez já tem um vídeo em subir essa área aqui eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui e mostrar para você também usar gente um cinto de segurança aqui eu vou usar essa corda aqui amarrado na viga que eu vou aqui minha vou atrás dessa janela entendeu e aqui nessa janela gente é um beiral mostrar para vocês é um beiral eu vou ficar aqui ó vou ficar nesse beiral ali embaixo é a rua aqui já tem umas cordas eu vou fazer ali a limpeza da construção ali eu já tinha um cinto ali aquele cinto não é tão legal igual esse que a gente tem agora aqui tem a carretilha a carretilha ali a gente vai puxar aqui gente tem essa corda aqui ó ela tá amarrada na viga gente amarrada nessa vida aqui ó então essa corda aqui tá é bem forte tem uma corda nova corda boa aqui gente nesse cômodo aqui eu coloquei essa viga aqui só para travar esse cômodo nem precisaria essas colunas e essas viga aqui aí você é um cômodo só com telhado entendeu tá aí em fase de acabamento a gente já era para ter terminado mas muito serviço muita correria aqui na minha casa aqui ó você vê que esses blocos aqui é bloco canaleta que eu mesmo fabriquei certo todos ele ó levei canaleta todo em cima para travar todinha não tem coluna certo mas aqui vocês vêem que eu fiz uma massa grossa uma massa aqui três por um fiz aqui com pó de brita é bem grossa e você vê que aqui ó umas pedra gente isso aqui vocês estão vendo feio né mas vocês espera aí eu terminar isso aqui que vocês vão ver como ficar bonitinho esses buraquinho aqui ó vai servir para travar o reboco eu não aliso massa entendeu vocês vendo meus vídeos não aliso entendeu aqui não tem muita importância o se ficou feio ou ficou bonito o importante é esse nível aqui que eu tirei ó tirei o nível aqui em toda a casa ali ó tá o nível tirado em toda a casa agora eu vou regularizar o madeiramento no nível lembra daqui é um cômodo de telha eternite entendeu não precisa ser muito forte e essas colunas aqui também ó eu coloquei canaleta só para travar e essa viga eu coloquei no meio aqui para dar um travamento porque aqui é um cômodo de 6 metros aproveitei já que eu ia comprar uma viga de madeira coloquei a viga de concreto que já ficaria travadinho ok então é isso aí gente eu vou agora começar e já vou pôr o cinto aqui antes de entrar lá embaixo antes de pular lá para baixo para não ter risco isso é o que você pode fazer gente aqui olha só é mais um vídeo de segurança porque o que que acontece ó quando é muito forte o que que acontece eu já tenho outro vídeo falando sobre sobre cinto aqui ó gente aqui eu tô sem engate hoje tem um engate mas eu já vou aqui ver aqui o espaço certinho e vou amarrar a corda aqui ó vou amarrar nesse engate aqui ó nesse engate aqui vou amarrar amarrar essa corda para poder eu já pular lá para o outro lado seguro se caso eu vim a deslizar a gente então aqui ó a sobra que legal então eu já vou amarrar aqui gente um nó bem feito para não vir escapar aliás isso aqui é só um cinto de segurança eu não vou cair isso é nome de jesus eu não vou cair entendeu eu vou ter cuidado o cinto é a prevenção cinto não cinto não é para mais nada do que a prevenção mas você tem que trabalhar e com consciência aqui eu tô sem capacete hoje porque eu não vou trabalhar com madeira com nada que vem a trazer risco eu vou só subir aqui uma areia aqui eu tenho outra corda arrumei aqui uma lata porque gente aqui é tudo improviso entendeu aqui então não não tem carretilha elétrica ainda não encontramos patrocinador para doar ferramentas para a gente quem sabe como a gente tiver aí com 500 mil inscritos inscritos mais aí apareça né até agora não apareceu entendeu para aparecer a gente é bem vindo a receber mas por enquanto gente é na 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 base do improviso porque nem todo mundo tem grana a gente tá no youtube mas a gente não é rico a gente é pedreiro é lutador batalhador pelo ponto cada dia tá bom apenas estamos passando dica para vocês para vocês melhorar sua vida e não sofrer acidentes que nem muitas pessoas sofrem por aí eu tenho aí combatido muito a segurança em concretos forte massas forte muito ferro hoje mesmo tá eu tava lendo tela jornal e aqui em são paulo cedeu um viaduto a pilastra não aguentou se fosse eu tivesse feito aquela pilastra tinha aguentado porque eu tinha colocado barra de ferro de de duas três polegadas lá entendeu a gente tem como a gente tem muitas obras cedendo muitos viadutos aí aí sendo corruído pelo tempo porque não foi usado cimento e ferro legal tá bom então zé maria lima traz bastante segurança com muito ferro pra vocês assim tá bom vamos lá vou passar aqui a lata agora eu vou passar lá mostrar pra vocês aqui entendeu aqui é uma reforma gente a gente tá reformando aqui essa casa aqui essa casa aqui é uma casa que a gente tá morando e a gente pretende aqui arrumar bonitinha tá bom há muito tempo que eu cheguei aqui e o tempo não dá para arrumar então agora eu tomei a decisão e vou arrumar aqui a casa onde eu moro não é minha casa é casa é casa do meu sogro mas eu vou arrumar tá bom olha só aqui ó tudo na bala do improviso aqui o meu tripé aqui ó no cabo da enxada aqui ó e a gente vai lá tá bom filmar ali onde eu vou agora vamos lá agora a gente vai pra cá certo bem amarrado aí gente olha ó muito nó vamos lá vamos lá vamos lá meu camarada vamos aí meu filhão hoje tá me ajudando aqui ó é o quartelo estúdio né tem que ajudar né olha aqui gente olha tá bem esticado no canal hein aqui ó só chegou aqui ó e virou aqui ó maravilha hein muito bom vamos lá vamos lá quarta é inteiro isso aí é inteiro aqui é o estúdio do zé Maria Lima aqui é o quarto estúdio aqui ó aqui ó aqui nós vai ser bastante gravações de vídeo aqui ó é ó passou o rapaz do ovo aqui ó de fome ninguém morre o ovo os carros do ovo passa aqui na frente direto um abração para vocês aí gente estamos por aqui abração aí para todos vocês que estão aí acompanhando forte abraço aí que é pós feriadão certo lembrando esse cinto aqui gente é só a segurança mais eu tenho que ter cuidado para não que se eu for mas o cinto não deixa então eu tinha aqui ó eu tinha aqui ó vou usar esse cinto aqui ó é um cinto individual que você passa só aqui ó você passa aqui fivela aqui ó fivela aqui ó e passa por aqui já era dois cinto aqui agora eita vamos lá vamos lá então tá bom ficamos por aqui gente ficamos por aqui e vamos ver deixa eu tirar aqui o cinto aqui beleza é isso aí meus amigos um forte abraço para todos fica com Deus estamos por aí gravando vídeo trazendo informações para vocês aí tá bom forte abraço tchau tchau olha só o pé de Romano aqui ó o Romano tá florando agora foi gente é